Olha a tabelinha bonita hein, abertura na esquerda, o tapa pra fora, Pedro Rei, pede desculpas ali por não ter tocado a bola, preferiu fazer a finalização, finalizou, mandou pra fora, grande chance da CBF. Aproveitou né, a equipe do Santo André com a marcação nem lá e nem cá né, muita gente chegando atrasada, o Gleitson tentou sair na cobertura, chegou. Fica com ela ali a equipe da CBF, a proteção, o tapa lá na frente, que lindo drible, o chute, a bola vai pra fora, bela jogada, aquele Rony ó, esperou o bote, né, o bote veio errado e ele dá uma tiradinha ali, chuta cruzado de bico. Bola rolada, pintou a finalização, o chute pra fora. Chute do Pedrinho né, perigoso, uma pisada pra trás, buscando o ângulo. Richard, ele encara a marcação, bate pra defesa de Caio. Ali o Santo André em tele. Fernando tentou a jogada, roubaram a bola dele, vem Giovanni, vem Giovanni, bateu! E na trombada ali do De La Torre com o Pedro Bianchini. De La Torre que é um outro pivô dessa equipe, né, e acabou trombando ali com o Pedro Bianchini, a gente espera que não tenha acontecido nada, mas foi a melhor chegada da equipe do Santo André até agora. E aí, Bruno Souza, pintou o lançamento, Éder Lima briga por ela, soltou a bomba, a bola vai pra fora. Olha, eu vou falar porque já estive lá, Paulinho, já fui um grande pivô. Essa bola pro pivô é maravilhosa, porque ele tem o marcador nas costas, ele protege, a bola vem gostosa, ó, pra ele soltar a bomba. E o Éder, que acabou machucando ali o Pedro Bianchini. Mais uma boa bola, de bora da CBF, vem a velocidade. Pintou o Breck, Richard, bateu, bateu pra fora. Jogada individual do Richard, né, numa transição, o Richard resolveu ir sozinho, né, ó. Tinha o Pedro Rei aqui, ó, mas tentou ir pra cima, fez um bom drible ali nesse tempo, que teve o choque do Giovanni, se eu não me engano, com o Pedro Bianchini. É, o Pedro tá ali fora, ó, ficou sentindo ali na região da costela, ali do lado direito, naquele choque acidental. E aí você vê. Tentativa da tabelinha, dera Lima, bateu, bateu pra fora. Mais um chute pra fora, né, a bola acabou, bate, rebate ali, ó. Acabou sobre. Tá, mas cadê o escanteio. Pisou na bola, bateu o Murilo, na briga pela bola, o passe mais atrás pro chute. Olha a defesa no rebote, a batida pra fora do Murilo. Impressionante, nada, nada, nada dessa bola entrar. É a LNF TV com a InSports, mudando o jogo. LNF 2022, Priscila Cardoso também tá com a gente, tá no ginásio, acompanhando o jogo em loco. A Priscila. Olha o chute, foi buscar agora o Ian. Agora foi uma defesaça do Ian, porque essa bola parecia que tinha destino certo na batida do Xanopinha. É, e essa bola é muito difícil porque, ó, ele acerta o vão das pernas, ó. E essa bola, quando passa debaixo das pernas. Vai recolocar a bola em jogo ali com o Fernando. Aventura na esquerda, pintou um chute! Gol! Da CBF! Pedro Rei! Escapou ali no lado esquerdo, lançamento pra ele. Ele não desperdiçou. Pedro Rei abre o placar em São Bernardo. Um toque pra dominar, outro pra bater por entre as pernas do Caio. Pedro Rei! Um para a CBF. Ensaiada, Fernando. Olha o desvio do Eder Lima. Olha a pedalada. Dá pra bater essa bola. É o que faz o Santo André! Vai! Vamos pra sequência da partida. 2 e 15 pra terminar o chute! Ian faz a defesa. E vem contra-ataque. Olha a CBF chegando! Defendeu. 1 a 0. Placar arriscado pra equipe da CBF. Mas a gente já via a CBF jogando assim na temporada passada, né Paulinho? Muitos placares ali magros. Aquilo que o Brunão falou. A marcação não tá ativa, né? Até pelo número de faltas. Xaropinho abriu na direita. Olha o cruzamento! Gol do Santo André Entelli! É um gol de empate numa tabelinha linda, 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 linda! Chegou aparecendo dentro da área. Xaropinho. Olha, ele faz ali o roulete. Abre na direita. O tapa bonito do Gleidson pro Xaropinho que bota a bola no fundo do gol. É o gol de empate do Santo André Entelli. Xaropinho! Um Santo André Entelli, um ACBF. Xaropinho! Começou no corte do Caio, né? A equipe de Carlos Barbosa buscou...